Detox Produções, o número 1 da NETE Vai ser a tua água E a água transmite isso E nós, para não termos muitas mortes em Angola Estamos a abrir aqui no nosso estabelecimento De água purificada na Anglofé Vou te mostrar como é que é Assim que Toloba toma Nós somos a Anglofé A água purificada com a qualidade igualificada É a Anglofé Tudo que passa aqui vira sucesso